Quem é o melhor amigo? Aqueles caras são todos melhores amigos Todos melhores amigos Falta o... Cazé, né? Somos aqueles caras e hoje tentaremos descobrir quem é a dupla de melhores amigos Esse que tá impossível Apenas um deles a amizade é aquela verdadeira Não sei nem o que eles tem que perguntar, cara Cara Esse eu sinceramente não tô botando muita fé que vai render não, mano Né? Como é que é o nome dos cidadões? Carol e Mari, Kevin e Cauane, Roberta e Pedro Rafa e Cristal Lucas e Thaís, então eu pensei que todos eles estavam com seus melhores amigos aí no programa, não Uma galera não se conhece e só uma dupla dessas são melhores Entendeu? Eu pensei que tava misturado e você ia ter que identificar e isso é impossível Olha que coisa bonita é a amizade Gente, boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos Diante de nós, cinco casais que dizem ser melhores amigos Porém só um casal aqui é de melhores amigos de fato Que amor doido Vamos começar então A apresentação bem básica E o resto? Poxa E a quanto tempo vocês são amigas? Vamos começar com vocês então, meninas, por favor Eu sou Carol, tenho 27 anos e nós somos amigas há 8 anos Eu sou a Mari, tenho 32 anos e somos amigas há 8 anos Eu sou a Cauane, eu tenho 23 anos e nós somos amigas há 8 anos Eu sou o Carol, tenho 23 anos e nós somos amigas há 8 anos Gente, ninguém fala assim Somos amigas há 8 anos, ninguém faz isso Meu nome é Roberta, eu tenho 27 Eu sou o Pedro Bonvivan Eu tenho um amigo que a gente fala Vai contando né? A gente é amigo já há 20 e... E todos, para de contar 21 anos Bom vivam? Impossível 22 anos Mas sobre não me massa Quantos anos pode não? Pedro Bonvivan Acorde, santa Não é possível Tu conhece? Não, Bonvivan... Você que tá no level 1 Sim Da verdade Você não faz ideia o que significa bom vivam? Não, imagino que seja quem tem uma vida boa Ou o vendedor da vida Isso Mais vendedor da vida do que a vida boa Um cara que sabe viver a vida Tá bom E são amigas há quanto tempo? E aí Donalds Beleza Gostei, gostei Gostei Eu sou a Rafaela, tenho 34 anos E a gente é amiga há 10 anos Ah, peraí gente Eu sou a Thaís, tenho 24 anos Eu sou o Lúbis, também tenho 24 anos Nós somos amigos desde sempre Nós somos amigos desde sempre Então, 24 anos? É, sim Sou irmão Sou irmão É uma cara do outro Eu já vou perguntar então Essa amizade desde sempre é por quê? Os pais de vocês têm uma amizade e vocês cresceram juntos? E o Trão tá facilitando pra eles É, tu já deu a jogada? Entregou a jogada pra eles Cara, nossas mães se conhecem desde sempre Moraram no mesmo bairro e cresceram juntos e... Nós nos conhecemos por conta delas Qual é o bairro, os dois juntos? Ilha do Governador Que desgraça hein Caraca A gente é do Sul, a gente é de Porto Alegre A gente se conheceu lá E a gente se envolveu bastante Porque nós duas trabalhamos com música Mas na época eu não trabalhava com isso Eu fazia medicina veterinária e ela fazia cinema Então foi esse tempo que a gente se conheceu Que eu criei coragem de desistir da medicina veterinária Pra começar a... Recuar É, é, é Alguém aqui mora junto? Eu tenho certeza que bom, Vilvão e Roberto vão contar uma história incrível Não, isso aí epi Cara, a gente se conheceu na igreja Impossível 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 Imagina que foi Eu falei Caralho Eu tô esfneirando por... não Porque mano, bagulha uma loucura Na internet né A loucura vem depois Na igreja Depois da igreja Ah, tem o parte 2, perfeito É A gente fez o encontro de adolescentes com Cristo Vocês se conheceram lá Na verdade a gente se conheceu um pouco antes Em dezembro de 2014 Em 2014 Numa festa de formatura Eu sem querer cheguei em uma amiga dela Sem querer né Amor De repente a língua assim Os dois tinham só na mesma área Não, eu morava nessa época em Pilares E ela da freguesia Uma amiga minha Tava fazendo formatura também com a escola dela E aí eu fui por essa amiga E acabei tipo esbarrando com ela Mas depois a gente foi se encontrar Na igreja Na igreja Porque o amigo dele Também era do IAC E aí no IAC um chamava o outro E aí ele veio fazer Mano, eles tiveram prazo pra combinar história, velho Aí não tem graça Pra tu ver Eu queria muito 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 Namora? Namora? A gente é amigo Então porque essa ideia que ele deu provavelmente foi nela Não foi não Não foi não Pior que não foi porque hoje em dia eu sou gay Oi? Hoje em dia eu sou gay Oi? Hoje em dia? Oi? Hoje em dia? Vocês tem um grupo de amigos? Tem E desse grupo vocês são muito mais gostos Hoje em dia? Amanhã eu sei A gente tem meus amigos do IAC E a freguesia é um bairro muito pequeno E aí parece um feudo assim Todo mundo meio que se conhece E tal Vocês queridos Então a gente se conheceu na escola Na festa junina A professora juntou a gente Aí durante os ensaios, cara A gente foi vendo que a gente tem muita coisa em comum, cara Tipo, a gente é louco pelo Flamengo Ela gosta pra caraca de cozinhar, tá ligado? E hoje vocês namoram Assim, você tem que... A professora colocou eles juntos na dupla de festa junina Na hora? E eles falavam de cozinhar E Flamengo tá... não, esse aí Não sei, mano É que é uma história que naturalmente leva a gente a essa dúvida Esses aí Aqui, gente Não, você pode ter tranquilamente tirado a sua aliança E vindo pra cá sem ela Assim, nunca rolou isso não? Essa... Essa confusão assim Vocês nunca... Nunca se apaixonou por ela Você por ele Nunca rolou... Vocês sempre foram amigos Não, inclusive eu gostava do melhor... Melhor amigo dele na época E por que tu não é o melhor amigo dele que tá aqui? Não, era da época A gente tinha acabado de se conhecer O velho na escola, cara Mano, o velho enlouqueceu Brincadeira, brincadeira Ah, o melhor amigo dele Pois é, então por que o melhor amigo dele não tá aqui? Agora que eu entendi, eu tô lendão Era quadrilha Vai ter um passinho da dança Não, calma aí Calma aí Não, irmão Tem que vir uma dupla com a gente também Vamos Tem que vir uma dupla Então vem, vocês dois, uma dupla Vamo lá Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vem, vem Vai virando aqui, ó Aí voltou pra cá Aí troca Esse maluco não sabe dançar quadrilha, velho É, velho Aí vai passando no casal Em Brasília pelo menos aqui Eu acho que todo mundo sabe dançar, porque é muito É muito Junho e Julho Acabou Agora a gente gosta tanto aqui em Brasília de festa junina Que é junho, julho e agora até um pedaço de agosto Agosto e começa em maio É, nossa, tá começando em maio, né, velho Mas em maio não tem nome, agosto e agostina É Então, vambora Carol e maio Então, a gente tem um amigo em comum E ele falou Cara, eu tenho uma amiga que faz todo o seu estilo Eu era solteira e ela também começou com o Fler Ele foi, me deu o Instagram dela E aí a gente foi se conhecer Fluiu até certo ponto Mas no sentido química não rolou tanto Então a gente levou uma amizade E foi cada vez se fortalecendo Quando eu precisei ela tava comigo Quando ela precisou tava com ela Pô, pra mim é um casal O que vocês mais fazem em comum? Beijar na boca Tem casal aqui Tem casal de namorado Tem casal, tem irmão E ex-casal? Será que não pode ter? Acho que pode ser um ex-casal, por exemplo Ah, mas tinha que pegar pessoas que nem se conhecem Isso é legal Churrasco e cerveja lá em casa Minha família adora ela E a gente passa, tipo, Natal, alguns juntas Ano Novo, a gente confraterniza todo mundo Bafo da Prainha, Feira da Glória Alguns? A gente tá sempre curtindo juntos Esse jogo do Flamengo De fato Assim, tem um... É um barzinho que fala? O Big Point, né? É, lá em Santa Rosa Exatamente Ali, pertinho da faculdade Então a gente sempre se encontra ali Pra poder assistir de aula e tal A gente mata aula pra poder ir pra lá Na esquina da La Salle Bebê Ela tá numa fase mais fitness agora Ela tá bebendo mesmo Não tô bebendo tão Mas ela vai e fica na aguinha Mas a gente vai muito beber A gente gosta de samba, de churrasco A gente faz muita coisa em casa De resenha ali pela freguesia mesmo Mas quando a gente sai muito A gente é direto do Barra Music Barra Music era a nossa segunda casa Assim, tipo Todo sábado a gente tava lá A gente ia muito pra Antonieta também Antigamente na Lapa Tipo... Sibic também Sibic, Portal na Lapa também A gente tá sempre juntas A gente... Eu sou produtora musical também Então eu gosto muito de ficar em casa Pro vizinho Versãozinha, né? Aqueles biques, muito bom E vocês, irmão? A gente não tem nenhum lugar específico E como a gente tá sempre junto As nossas mães estão juntos Então a gente acaba viajando junto Você não tem um momento Tipo assim, não aguento mais Olhar pra sua carinha A gente é literalmente Os nossos pais São os mesmos Quais? Não tem uma dúvida Vocês se veem todo dia? Não, não Ainda mais agora, né? A gente se via antigamente A gente tava no mesmo colégio Fazia cursos de inglês junto Era tipo, bem... Hoje já pega mais leve, né? É, porque mudou Tipo, a gente foi crescendo Só como a gente mora no mesmo bairro Nossas famílias moram próximo Aí acaba que tipo... Eles são irmãos mesmo, né? Não, eu acho que... São muito irmãos, velho É, pode ser também É, vou lá, primo É possível Eu acho que é primo, mano Como é o nome da tua mãe? Aline Mônica Como é que é o nome da tua tia? Mônica Eu chamo ela de tia Eu chamo o pai dele de tio Todo mundo é tio Ué, mudou? Ela errou, não errou? Será que tu chama todo mundo de tio mesmo? É, não Ela... Que ato falho O que que ela falou? Mônica é o nome da mãe do moleque Então ela é prima Não, mas chamou de tia é normal Qual o nome da sua tia? Você não vai falar o nome da mãe do seu amigo É Falou que é tia dela Falou Mônica Até minha sogra eu chamo de tia É meio ruim É... Não, a sogra chamar de tia é impossível São primos Eu já queria trazer o meu votinho Porque eu não vou engolir a história dos nossos irmãos Talvez primos Provavelmente primos E com certeza parentes Não, posso fazer só uma pergunta? Vocês, quando eram pequenos Ou depois que cresceram Se chamavam os pais dos amigos de vocês Pois é Não, pá É, tio Não, mas quando eu te pergunto diretamente assim Qual o nome do teu tio Não respondo Não respondo Não respondo Não respondo Não respondo É 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 Pô, mano Tipo assim, uma primeira rodada ainda tão superficial Porque se a gente fosse ficar aqui A gente ia demorar horas e horas Eu também não gostei muito do que eu... Do pouco que eu ouvi da Carol e da Mari também, tá ligado? Essa história de ex-ficante Que se tornaram um é É, pra mim não De cara, de cara Oi, o Belt Essa parada de amigos, desde sempre, meu amigo Ah, desde sempre É, pô Pois é, mas assim Eu acho que, tipo assim Há uma estratégia ao mínimo, ousada Você querer vir pra cá mentindo Falando com essa pessoa desde que você nasceu Por isso que eu acho que, tipo assim Se não forem eles A gente vai descobrir rápido Entendeu? Descorpos Tainz Já vou na Carol e Mari Será que a gente tá fazendo merda não? Tá, não. assembly Eu tô com o Belt, velho Tá dois pra Mari Na vez Tá dois pra um Recuramou Eu vou mudar pra elas, mané. Vai mudar? É, eu acho que ele é mais... É mais estratégico. Por exemplo, eu achei a dinâmica de conversa delas uma conversa de namoradas também, tá ligado? Carol e Mari, então, beleza. É isso? Carol e Mari. Obrigado, viu? Obrigado. Obrigado, viu? Enquanto a Carol falava, a Mari, tipo, gesticou. Não, é, então... Não tão certinho que pra mim elas têm uma coisa... Pra não votar nos parentes, eu acho o voto nelas bem seguro, então... É, mais seguro que o outro. É verdade. É verdade, mais estratégico. Tá difícil esse, velho. Tá muito difícil. Rapaziada, olha só, adentro do que a gente fez aqui já no primeiro round, tem... Óleo e Coca? ...duplinha que já tá me pegando... Óleo e Coca-Cola? Caramba, essa dupla aí deve ser boa. Patrocina a nós, pelo amor de Deus! Seja assim, mais uma perguntinha aqui. Eu queria uma história mais épica junto de vocês, assim, mas eu queria também. Épica, tipo, matando... Que? Tá ligado? Mas é, porque é uma história mais braba de vocês juntos, assim, como amigos, né? Teve um evento lá na faculdade, né? Aí o reitor foi, né? Jardelino. Aí, tipo assim... É, velho? Mulher, que isso vai me matar até o final do vídeo, moleque! Aí, pô, todo mundo tem medo dele, tá ligado? Porque ele é irmão, é tipo como se fosse padre. Eu peguei, pô, vamos lá perguntar se ele quer lançar skit-tock pra gente. A gente gravou um skit-tock com ele, simplesmente, assim... Ele do... Jogou pra cima! Jogou pra cima! Jogou pra cima! Jogou pra cima! Uh! A gente veio assim, só que ele, como não conhece, ele ficou assim, tá ligado? Teve uma amiga nossa, mais velha, que até falou, pô, cuidado aí, porque o pessoal não tem que tratar como se fosse sarrada, porque ele é irmão, né? E, tipo assim, ele é importante na instituição. Aí, tipo assim, a gente... A gente cagou e... Cara, se essa é a sua história época pro seu melhor amigo, vê, veja suas amizades, façam merda juntos, pô! Eu sei que você não precisa de ninguém pra fazer merda contigo, mas, pô, vamos fazer uma merda aí, pô! A gente tacou no story, eu marquei ele, só que ele não repostou... A música não precisa de ninguém... A gente tacou no story, eu marquei ele, só que ele não repostou, tá ligado? Solta a voz. Uau! Essa foi a melhor história de vocês, reveja suas amizades! Reveja, faça umas merdinhas de leve, com responsabilidade. Mas, pô! Nessa primeira viagem que a gente fez, inclusive, vai pra alojamento, né? E aí, a gente dividiu coisas, pô, tu leva colchão, eu levo a barraca, não sei o quê. E eu falei, pô, vou levar a barraca. Consegui com a minha chefe uma barraca, eu, ela e nossa amiga Mirelle. Barraquinha pequenininha, né? Não, calma, p****, isso aí é um lápis da história, pô, calma. Tô achando que são eles, velho. São eles. Mas esse maluco, será que ele é gay mesmo, velho? Eu tenho um gaydar muito danificado, velho. Não sei. Muito ruim o meu gaydar, velho. Será que eles não são namorados? Não é? Mas eles têm um estreitamento aí. É. Só que eu não montei a barraca antes pra ver se tá lá tudo certo com a barraca, nem nada. Só levei a barraca pra lá. Chegou lá, pô, vou botar... E hoje em dia eu sou gay? Foi estranho hoje em dia. Será que uma pessoa não sexual mete essa hoje em dia? Que geralmente já sabem há muito tempo. Então eu descobri, descobri que eu sou gay. Essa fala aí foi... Hoje em dia eu sou gay é meio esquisito. Eu tô achando que eles são namorados, velho. Eles são namorados, você pode crer? Eu não montei a barraca antes pra ver se tá lá tudo certo com a barraca, nem nada. Só levei a barraca pra lá. Chegou lá, pô, vamos montar a nossa barraca. Era uma barraca, tipo, de criança, pô, praticamente. Tinha eu, ela e Mirelle pra dormir na p*** da barraca. E aí a gente, tipo, revezava. Tipo, ah, vai pra festa, dorme um pouquinho. Dorme na festa. Dorme tu agora. É, vai dormir em outra barraca de outra pessoa. Tulé dele, enfeixou a barraca. P***! P***! Aí saíram grandões, irmãs. Sim, mano. Essa vai vir a nossa história mais épica. Cristal e Rafaela. A gente é cantora, nós duas, né? Então a gente tem o nosso trabalho autoral. E daí eu recebi uma mensagem de um cantor famoso, dizendo, ah, oi Rafa, tudo bom? Tô fazendo um eventinho em São Paulo, chamando uma galera, vai ser um sarau. E ele falou, se você quiser trazer alguém... Eu acho que elas são só amigas. Cheguei pra Cristal, falei, amigas. Olha aqui quem nos convidou pra um sarau em São Paulo, vamos lá. Foi no março do ano passado. Eu tava procurando apartamento pra morar aqui no Rio de Janeiro. Eu fiquei na casa dela. Então eu falei, caraca, já estourei. Não. A gente chegou no evento, tava simplesmente o artista, quatro pessoas que estavam produzindo o evento. São elas. E mais, acho que umas três pessoas. E simplesmente a gente esperando pra tocar. E o evento, nada. Sabe o que é que são elas? Elas são do sul. Foram pra São Paulo. É, foram pro Rio. Como as duas foram, o Rio é, sei lá. Elas se aproximaram muito em função de você estar numa cidade desconhecida e conhecer. São elas. Ela tava na casa dela tentando arrumar, ó. Ano passado. É, aproxima muito. Ano passado ela foi pra São Paulo, ficou na casa dela. Então elas já nem moravam juntas. Mas estavam mantendo contato. Criou coragem de estar seguindo a vida. Elas foram melhores amigas há um ano e pouco. De verdade, mas já eram amigas. Essas são elas. Se eu estiver errado, é pra isso que eu tô aqui. Tava na casa do Guelho. Tava na casa do Guelho. Simplesmente a gente esperando pra tocar. E o evento, nada. E nos deram, tipo, um hambúrguer. Pra duas pessoas? Mentira, mentira. Verdade. É por isso que essa história é muito bizarra. Porque, tipo, a gente foi pra São Paulo pra fazer um show. E ganharam um hambúrguer. Meio hambúrguer, né? Meio hambúrguer. E nem que tocaram. Tocamos. Tocamos. Só pra ver se era verdade, assim, né? Vocês cantaram juntas lá, né? Cantamos. Uma palhinha? Pode ir pular bem, que eu pego você aqui. E se você cair, gato sempre caiu em pé. É, são elas. Pode ir pular mesmo, hein? São elas. Eu vou cravar aqui, são elas. Cara, mas sabe uma parada, mano? Eu acho que a gente tá se apegando muito aqui e tá esquecendo que existe a amizade antes da melhor amizade. E podem ter, por exemplo, vários amigos aqui, né? Sim. Então, eu acho que, por exemplo, a história da Cristal e da Rafa, desse do ano passado, eu queria que fosse uma história mais antiga, sabe? Muito recente. Eu sei que às vezes as histórias acontecem no tempo dela, né? Não tem como você escolher pro cara te chamar há 10 anos atrás. Mas assim, pô... Ah, moleque, tô na dúvida boa. E vocês, primos? A gente mora no Rio de Janeiro, Ilha do Governador. Não sei se vocês conhecem, lá tem área militar. E a nossa escola é no penúltimo bairro da ilha, que é na freguesia da Ilha do Governador. Na época, acho que era 2010, 2011, tava tendo aquelas invasões do Alemão. Tava tendo invasão do Dendê também, que é o morro da Ilha do Governador mais famoso. Nesse ano específico, a gente tava em turmas diferentes. Tava no meu horário de intervalo, a gente tava empático, nada. Entraram os caras. Primos. Pularam o muro da escola com um fuzil desse tamanho. E aí, todo mundo ficou assim, Caramba, o que que tá acontecendo? E aí, todo mundo começou a berrar, berrar, berrar. E tipo, cara, os caras entrando. Ele tá indo pra trás, velho. E tentamos sair, todo mundo desesperado. Eu olhei pro lado, ele não tava no recreio ainda, não tinha descido da sala, a gente começou a correr. Aí eu fiquei tipo, ai, meu Deus, cadê o mundo? Todo mundo foi, atravessou assim, o pátio da escola, foi pro outro lado da rua, pra uma vila, e ficou todo mundo lá, tipo, esperando pra ver o que que aconteceu, porque tava bem recente aquela parada de realengo, e todo mundo ficou com muito medo. Foi muito desesperador, porque como a gente não tava na mesma sala, eu tava em sala diferente, a minha sala não tinha descido. Então, na hora que a gente ia descer, a professora passou na minha sala, em outras salas que não tinham descido, pra levar todo mundo pra uma sala e deixar lá esperando, porque já tinha dado ruim lá embaixo. e a gente que não tava lá na merda, a gente foi, né, pra tentar ser salvo. Mas isso é Brasil, velho? Isso é Brasil? Como que pode isso, velho? E aí eu peço perdão. Mas na minha cabeça foi assim, pô, ela tá cheia de amigos do lado. Cadê o Lucas? Na minha cabeça é irmão, pô. Então não sei se eu me preocuparia com o meu melhor amigo nesse momento. Tipo assim, eu tô... Tô morrendo, vou morrer. Ah, foi, ainda mais de escola. Tô morrendo, vou morrer. Tô morrendo, vou morrendo. Tô morrendo, tá ligado? Vamos saber, Marcelo. É... Né? Vamos saber. Tá doido, ainda mais de escola. Por exemplo... E amigas mais que irmãos. Cara, dito isso, temos que votar, né, amigos? Ah, eu vou começar porque eu sei que vai ser um voto diferente. Eu voto em Cristal e Rafaela. Cara, então... Que isso? Eu tava pensando nisso, mas eu tava com um pouco de medo, tá ligado? Eu tô dando uma chance... O que eu fiz pra vocês aqui nesse programa, ninguém fez, tá? Porque assim, eu não sei porque algo me diz pra vocês não saírem agora. Porque realmente, olhando, eu acho que faz sentido todo mundo votar, ou a maioria das pessoas votarem no Lucas e na Thaís. Porque é o mais cômodo. Porque parecem irmãos, tem toda essa questão, essa tua sacada, Marcelo, acho que faz sentido. Sei lá, eu acho que aqui tá bem convincente. Ali, pra mim, Roberta e Bonvi. Estão fortes também. Cristal e Rafaela, cara, eu acho que elas são amigas, só não são melhores amigas, entendeu? Eu acho que tem uma amizade, tem carinho, tem tudo isso aí. A minha questão de não votar nela é porque eu não consegui identificar o que elas seriam se não melhores amigas, entendeu? Cara, elas podem ser só essas. A Cristal falou que é produtora musical e a Rafaela canta. E ela tá começando, é, mano. Então bota o Beltrão. Não acho absurdo ela se falar que se parecem não. Talvez é porque a amizade deixa a gente parecida. Se for assim... Olha, os dois dele, não sei. Ai, nós é igualzinho. Com isso, meu voto é em Cristal e Rafaela também. Tá bom, Pig? Pô, então eu tô fora demais, velho. Boa. Chega um. Taís, Lucas. Eu não vou tirar meu voto não, porque eu não tô entendendo nada. Ou tu empata, ele vai ter que repensar aqui. Ou tu... Cara, assim, eu acho que eu vou eliminar também pelo... Pela parada de tipo assim, né? Ela ter pensado no primeiro nome. Me parecesse algo mais tipo assim, um irmão, um primo, alguma coisa do tipo. Eu acho que é isso. Então, Taís, Lucas, obrigado, viu? Eu acho que são picos. Papaieto, se for eles dois, eu vou ficar chateado. Vou te falar, eu tentei salvar eles dois, tá? Eu ainda acho que pode ser alguma coisa ali, mas a descrição do negócio do colégio, né, irmão? Sim. Que ela falou ali que a primeira pessoa que ela procurou foi ele. Isso ficou de parentesco ali. Não falaram muito, mas sempre que falaram se contradiziam. Tafora. Poucas e boas palavras que você falou agora, Roque. Vamo junto. Ô, o Chico Moedas fala, hein? Beleza, estamos de volta aqui. Só foi falado antes, dupla e finalista. Ta quentinho. E agora eu vou puxar uma aqui, cara. Sai com o cheio, né? Deve estar trabalhando muito. Eu quero que você conte uma coisa que você ainda não contou pro teu amigo. Caralho. Não foi, não foi. Aí virou o João Kleber. Aí virou o João Kleber. Realmente, tipo, no começo da amizade, foi realmente por causa do seu amigo. Caso de família. É, virou assim. Ué, mas tá tudo certo. Ele não sabe disso, mas enfim. Ela só falou que foi por interesse a amizade no início. Não, mas... A minha... Ele é agoniado. É que... Ele vai vir forte. Ele ficou puto. É. Não tinha ideia. É. Minha namorada te odiava no início, tá ligado? Fragada. Não é só aquela parada, aquela proibição, tipo assim, achar estranho. Pô, ela te odiava, tá ligado? Te odiava muito. Tanto que quando a gente voltou, né? Cê falava que eu convenci ela pra gente assistir aquele jogo junto. Tipo, ela não queria por nada. Eu convenci, convenci ela, tá ligado? Foi um processo. Ela continua não gostando. Falso demais. É, não. Aquele jogo junto. Se eles vão em tantos jogos juntos, qual jogo que cê tá falando? Cê não falou isso. Gente, eu me arrependi da pergunta. Eu me arrependi. Tá, enfim. Vamos agora com a Roberta e com o Pedro. Cê sabe o que eu falo? Amigo. Não tenho? Eu tenho. Cara. Amigo, desculpa. Mas eu nunca li teu livro. Que isso. Entendi. Valeu. Caraca. Agora eu já tô na dúvida. E o pior é que ela tem dois. Eu não sou muito da leitura. É poema, gente. É poema ainda. Tá ligado? É pequenininho, pô. Mas são vários poemas. Não é um poema. São 80 páginas de poema. Dois amigos nossos vão casar. E aí, a gente fez uma despedida. Vai fazer uma despedida de solteiro semana que vem, das meninas. E aí, a gente queria te convidar pra das meninas. Ia ser muito mais legal. Eu ia achar maravilhoso. Mas tô sabendo que rolou fofoca que não pode. Aí não pode. Meu gaydar começou a pitar. Eu tô achando que ele é gay, cara. Será que não é gay? Agora. Pô, eu tô achando que eu queria mudar meu voto pra ele. Será que pode? Vamos mudar. Morão. Eu tô sendo pião, véi. É eles, pô. É eles. Dois homens. Muito sério. Ah, olha aí, ó. Olha só, olha só. Tu não pode ir na delas. Mano, tu tem informações que não podem ser reveladas. E é absurdo que, tipo assim, na trajetória dele no canal. Eu sou hétero no canal. Aí ele virou bi, aí ele foi gay. Moleque, olha só. É absurdo, absurdo. E hoje ele tava despedida de solteiro. Os homens dos homens. É absurdo. Vem direto pra cá. Como não no teu livro? Aproveita e divulga o teu livro aí, vai. Dá essa moral pro teu livro aí. É, então, gente. O meu primeiro livro é a Bailarina Torta. Porque são poemas sobre mim. Eu era bailarina e tal. E torta? E aí o segundo é Poemas Inzenos. Ah, Cristal e Rafaela. Uma coisa que nunca foi dita entre vocês. Talvez uma coisa que ela não saiba só. Chegando a fome agora mesmo. A vontade de comer torta. Que nunca foi dita entre vocês. Torta. Torta. Ela falou torta. Eu lembrei de torta. Comer, não comer uma torta. Eu não falei absolutamente nada. Só estou explicando para o público que a gente tem. Eu não falei absolutamente nada. É malicioso. Estou com uma fome dupla. Passa na padaria antes de voltar pra casa. Já estamos vivendo. Ah, Cristal e Rafaela. Uma coisa que nunca foi dita entre vocês. Talvez uma coisa que ela não saiba só. Mas que esses dias eu contei pra um amigo que também não sabia. E que é muito meu amigo também. Então eu acho que vai ser engraçado ela saber. Que eu já fumei um com o Mano Brown. Legal. É uma coisa que eu nunca comecei. Eu tenho uma coisa que... Iiiiiiii. Rapaz. Faz um tempo que eu quero contar pra Rafa. E eu pensei que eu ia contar pra ela depois daqui. Eu não peço nada por você. Vai se mudar. E aí vocês fizeram essa pergunta. Eu vou chorar. Vai se mudar. Eu vou me mudar pra São Paulo ano que vem. Então, mas é isso verdade ou real? Já certo? Caramba. Não fiquei tão mal. Pode ir embora. Confesso que não fiquei tão mal. Porque também cogito. É uma coisa que eu... Boa, Geraldo da São Paulo. Eeeeeee. 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 São elas, véi. Mas não contar pra melhor amigo. É, então mano. Me bateu também. Tu sentiu isso também? Cara, é o... Você vai pra São Paulo e não conta pra sua melhor amiga. Mais casal, mano. Pô gente, dito isso... Não. Uma trabalha com a outra. Estou nesse momento eliminando Cauane e Kevin. Ramon, o dia que eu não tiver fechado contigo, tu me mata. Acho que é unânimo. É isso. Fechou, fechou. Cauane e Kevin. Muito obrigado. É, acho que é o... É, com certeza. Jogadinha, jogadinha. Toca. Isso é certo. É um... Valeu, valeu. Uma dessas duas duplas de dois. Sim. Não é nenhuma das outras duplas de dois. Cara, e a gente vai pra uma final agora que é uma pica de uma final. Meu amigo. Vocês se conheceram como mesmo? Na igreja. Beleza, vocês foram pra igreja, mas como é que começou essa resenha assim, né? Tipo, um pouquinho mais de detalhe assim. Então, quando a gente entra pra esse negócio do Yaqui, é dividido em grupos. E é quase que como se fosse uma grande família. Tem uma árvore genealógica. O que é o Yaqui? O Yaqui é o Encontro de Adolescentes com Cristo. Eram círculos e tal, círculos bíblicos. E aí quem entrava antes, tipo, uma pessoa do meu círculo, ia ser meio que líder do outro círculo, de pessoas que entravam. Então, uma pessoa... É, imagina uma grande pirâmide familiar. Só que da fé. Quando eu entrava, eu precisava de outras pessoas pra meio que ajudar o meu círculo. E o círculo que foi designado pra isso era o dela. Então ela era meio que minha tia. E assim que acaba, assim que acaba o encontro, a gente sempre tem um encontrão, tipo, na Pizzaria. Então a gente foi pra Papisa, não sei o que, lá lá lá, ali na freguesia. E a... É Five Nights at Freddy's, a Pizzaria. É? Então a gente foi pra Papisa, não sei o que... Ah, é Faz Bila, hein? Aquela é a Paverna. Minha tia era muito da Resenha, e eu também, porque a gente já era mais velha, eu tinha, sei lá, 17 anos. E a galera que... Então a gente se identificou por isso, porque a gente, pô, a gente era da Resenha, zoar, gastava todo mundo, não sei o que. Na Pizzaria, a minha mãe começou essa amizade. Qual o nome da tua mãe? Tua Nilda. Qual o nome da tua mãe? Armei Lúcia. O nome dela no seu celular e o nome dela? Balarina Torta. E o dele? Bom Vibaile. Bom Vibaile? É a nome da minha festa. Todo aniversário dele, ele faz um Bom Vibaile. Bom Vibaile. Entendi. E de vocês? No celular? Cristal. Rafa. Eu tenho uma dúvida pra tirar também, que é o seguinte. Existe também um grupinho de amigos, sei lá, três, quatro, que são muito fechados assim. Geralmente tem um grupo no WhatsApp. Vocês têm mais uma pessoa, mais duas pessoas que vocês são muito fechados assim? Ou são só vocês dois? A gente não tem um grupo tipo, eu e ela e mais um. A única pessoa que talvez fosse um pouco mais próxima da gente é o Lucão, que tem a mesma vibe que a gente de maluquice. Mas não existe esse grupo. Vocês têm um grupo. O dia a dia é vocês dois mais mesmo. É, é. A gente, Alexia e Fabinho e a Lunaticus o nome. Eu achei que Lunaticus era outra pessoa do grupo. Eu também. Lunaticus é o nome do grupo. É, gente, é o seguinte, eu tenho um favorito. Eu também. Laura, decido. Ah, eu tô entre os... acho que é o do grupo aí, de camisa vermelha. Eu também. Eu vou... Pra dar graça eu vou continuar no meu voto. Mas eu tô achando mais que é o outro. Mas eu vou continuar no meu voto porque eu quero cravar e eu quero ser épico. Vai ser épico quando eu acertar. Eu tô com essa... Com as duas gurias. Com esse bombiche desde o começo, na real, né? As duas gurias. Que é a Roberta e nosso amigo Bom Vives. É, esses dois aí. Então acho que todo mundo vai nessa, né? Geralta passa. Eu sou o único. Calma, não façam nada ainda. Eu sou o único que está achando... Vai errar só, velho. Eu, eu sou o único. Vai errar só. Mas se eu acertar, eu acerto só. Não existe grandes recompensas sem grandes riscos. E é hoje que eu vou mostrar pra vocês que eu sou o melhor de todos. Tô confiante, meus amigos? Eu tô. Nem um pouco. Nada. Tô sentindo que eu errei. Acho que só perde se for irmãos. Bom, então por favor, a verdadeira dupla de melhores amigos dê um passo a passo. Dupla de dois. Por favor. Ai, ai, ai. Não aguente esse suspense. Aeeeeee! Ai, a gente entende muito de melhor amigo, mano. A gente entende muito de amizade, mano. Você tá aceitando bem mais que eu, Lucio. Claro, eu sou muito melhor que vocês. Era alguma coisa verdade? Era quase tudo verdade? O que que era de verdade da história de vocês? O começo foi verdade. Só que aí a gente se afastou. E voltamos e agora somos um casal realmente. Aaaaaaah. Falei que ela se pegava. Falei que ela se pegava. Vamos lá, dupla KK. Então, eu tive que mentir a minha idade pra poder se igualar a ele e a gente inventar essa história da escola. Porque eu só tenho 19. A gente trabalha junto. Há um ano, mais ou menos. Isso. E aí, tipo assim, a gente... Eu nem... Pô, a maior cara de patricinha, tá ligado? A maior cara de metida. Nossa, precisa acabar com ela. A gente virou amigo tem que ter três meses, tá ligado? Tem pouco tempo. E aí, a gente estuda também no La Salle. Pedagogia e SI. Pô, desculpa. Serixinha que falou isso aqui. Isso aqui não existe. Isso aqui, porra. E a questão do Flamengo é verdade também. A gente é maluco pro Flamengo. A dancinha com Jajá é verdade. Valeu, Jajá é nós. Nosso padre. Irmão, irmão. Vocês são amigos há três meses, então aquela história da ex, tua namorada odia ela, nada disso. Não, não. Minha namorada gosta muito dela. Ela é muito gente boa. Nossa, é demais. Perfeito. Vamos então pra Rafaela e Cristal. A gente se conhece há um ano. Um ano. Aumentei uns 10 anos. Caralho. Porque eu só tô feliz que eu acertei, que eu falei, pô, a história delas é de um ano atrás. É meio que quase tudo inventado, assim, das histórias. Na verdade, essas histórias aconteceram com outras pessoas e a gente meio que roubou as histórias. Tá, mas assim, uma de vocês é da música? As duas. A gente canta juntas. Isso tudo é verdade. Mas a gente também não tem uma música junta. Essa música que a gente cantou é uma música que é minha e ela sabe cantar também. Não. Não. E você gosta de São Paulo? Mô, mas quem sabe por que eu chorei? Eu sou atriz, pô. É. Atriz, atriz, tá? Quase me levou, tá? Com essa... Não. Você jogou baixo. O negócio do São Paulo. O negócio do São Paulo que foi que me deixou na dúvida. Que eu falei, tem 15% de chance de ser verdade. Os 15% eu vou ganhar sozinho e eu vou quebrar a banca. Muito bem. Gente, aí, é primo, é irmão, é o quê? É primo. Ah! Papo reto. O que eu fiz nesse episódio aqui é masterclass, tá? Eu não errei nada. Não, mas é tudo verdade. É. Tudo verdade. Óbvio, mas vocês são primos. Eu tenho certeza pra vocês. Você realmente se confundiu ali naquela hora ou foi muito rápida a pergunta mesmo? Tu realmente escorregou ali, né? Não, foi muito rápido. Escorreguei mesmo. Tipo, até porque eu tenho várias tis, eu podia ter falado pra qualquer outra. Mas eu falaria a mãe dele. E você, um casal de amigos, ou melhor, de melhores amigos no caso, né? Alguma coisa que a gente... Que vocês falaram pra gente que era mentira? Não, né? Tudo verdade. Tudo verdade mesmo. Ela chegou e falou, não, eu vou te surpreender. Eu falando assim, cara, o que você vai falar? E ela, não, eu tô muito nervoso, que não sei o que, meu sovaco tá suando. Tipo, eu tava lá em Saquarema, nas pedidas de solteiro, e ela me pentelhando. Já saiu? Já não sei o que? Eu falei, cara, relaxa. Nós somos os amigos, bora. Não tem como, bora. Tem que combinar o que, né? Não, anota meu nome, meu filme favorito. Falei, cara, eles não devem saber o filme favorito deles também. Tá tranquilo, bora. Não, não. Eu tenho uma outra dúvida também. O teu pai vai ficar sabendo de alguma coisa nesse vídeo mesmo? Ele já mora tudo certo. Ele já sabe que... Pai, pelo amor de Deus. Era o Binho. Então, galera, é com esse climinha de best que a gente encerra esse vídeo. E vocês não podem perder a oportunidade de experimentar a junção, sabe? Um vinho, um salaminho... Encontro na cega? Sei lá, pegar um vinho, vamos pra praia. Um vinho, um salaminho, um brie, queijinhos. Eu acho, assim, incrível. Tudo isso na praia? É o seu choramento válido. Vai lá no saltinho do coração ali, pega no coraçãozinho do salto dela. Licença. Assim? Já chuparam o teu dedão? O que é? O maluque é doido. Infelizmente, em certos momentos, a gente tem que tomar... Cabelinho, nossa. É, muito cabelinho. A gente quer vir na cabeça. Não, velho, não é o Kevin. Kevin é outro. A gente não é dos funk, gente. A gente fala, ai, não conhece! Ah, não conheço. Até a próxima. Tchau, tchau.